Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai continuar a nossa comemoração de 10 anos desde que Glee estreou e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores episódios de Glee na minha singela opinião é óbvio que esses são os meus episódios favoritos, então aproveita e já comenta aqui embaixo quais são os seus episódios favoritos e quais você mais gosta, eu vou explicar um pouquinho porque cada episódio me marcou e porque eu acho eles tão legais assim né, então é isso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vamos falar de Glee Bom, obviamente que o primeiro episódio de Glee que tá nessa lista né, e a lista está em ordem da primeira temporada para a última temporada então o primeiro episódio obviamente é o episódio piloto, o primeiro episódio da primeira temporada é um episódio piloto muito bom, eu acho que até gente que não gosta de Glee, que não gosta desse tipo de série assiste esse episódio e vê que é um episódio foda, é um episódio que apresenta muito bem a história, apresenta muito bem os personagens tem muitas músicas incríveis, então eles trazem músicas de vários lugares diferentes então a gente tem músicas de musical, a gente tem músicas mais pop, a gente tem músicas mais clássicas obviamente a gente tem a versão original de Don't Stop a Living de Glee né, a primeira versão que Glee fez é um momento muito emocionante né, eu acho que essa cena é muito clássica, ela foi refeita várias outras vezes na série para trazer realmente essa coisa de nostalgia, esse momento que foi tão marcante né, porque a partir disso, a partir desse cover de Don't Stop a Living Glee bombou, começou a aparecer nos charts de música e realmente falou assim, beleza, eu sou uma série musical, adolescente e estou aqui e eu vou acontecer, e Glee aconteceu a partir disso, então é óbvio que o episódio piloto é muito especial é muito marcante e é um episódio que até hoje eu assisto e eu choro muito aí assim, eu passei direto para a segunda temporada, por quê? eu acho que a primeira temporada como um todo, ela é muito boa mas eu acho que para mim os episódios não se destacam tão individualmente, eu acho que a temporada em si é incrível e aí eu comecei a me relacionar mais pessoalmente com os episódios a partir da segunda temporada e principalmente a partir do sexto episódio da segunda temporada, que é o episódio Never Been Kissed que é um episódio que eu também já perdi a conta de quantas vezes eu assisti é o episódio onde o Kurt e o Blaine se conhecem o Blaine está cantando uma música que também se tornou uma música muito clássica de Glee, que foi Teenage Dream o Darren Criss entrou em Glee neste episódio e eu acho que a partir do momento em que ele entra em Glee, as coisas começaram a mudar muito rapidamente então eu sinto essa diferença muito grande da primeira temporada e desses cinco primeiros episódios da segunda temporada até o momento onde o Darren Criss entra e a partir disso para frente é tipo uma vibe completamente diferente eu acho que o Darren foi uma adição muito importante eu sei que ele não é um dos originais, mas eu sinto muito como se ele fosse porque eu acho que ele realmente mudou o direcionamento, tudo que estava acontecendo na série como eu falei, é o episódio onde ele canta Teenage Dream, que é uma música que ele cantando já é extremamente clássico é uma coisa que é foda, às vezes é difícil lembrar que essa música não é dele sério, é top momentos de Glee, com certeza é esse e obviamente Clayne é um dos casais mais importantes da série e esse é um momento muito chave para eles, então eu acho que só por isso esse episódio já é muito marcante mas o fato da gente estar conhecendo os Warblers, que seriam o primeiro grupo que não seria necessariamente somente um grupo rival mas também que seria um grupo rival que a gente se aprofundaria mais, conheceria mais os personagens eu acho que tudo trouxe muito mais profundidade para a série, então foi realmente muito foda depois disso a gente tem o episódio 16 da segunda temporada é um episódio de competição, os episódios de competição normalmente são episódios muito legais muito fodas, muito incríveis só que esse episódio eu acho que ele tem um peso a mais eu acho até que depois desse episódio, nenhum dos episódios de competição nenhuma nationals, nenhuma sectionals que eles fazem, nenhuma regionals batem este episódio neste episódio foi a primeira vez que eles criaram músicas originais de Glee obviamente pelo nome do episódio, que é Original Song, já dá para a gente saber mas é nesse episódio que eles cantam Loser Like Me que é a música mais Glee que existe a Rachel também canta nesse episódio Get It Right que é muito boa essa música e é muito pesada eu choro muito também cantando essa música, ouvindo essa música é foda mas Loser Like Me é tipo... eu acho que foi uma música que não só contava a história de Glee como também transparecia tudo aquilo que Glee significava e eu acho que eles terem feito essa música, eles terem criado essa música original eles terem levado isso para uma competição, eu acho que tudo isso foi muito icônico e foi muito importante para os personagens, muito importante para a série obviamente esse episódio é muito icônico em outros momentos a gente tem a Santana cantando Trotty Mouth para o Sam que é uma música muito engraçada a gente tem a Brittany cantando My Cup que também é uma música muito engraçada então eu acho que tem a essência de Glee de eles fazerem coisas onde eles debochavam deles mesmos e ao mesmo tempo deles fazendo coisas onde eles mostravam a importância de você ser diferente de você ser quem você é mesmo que isso signifique que você é um perdedor que era o que eles eram naquele momento então esse episódio tem uma importância emocional muito grande ah, um detalhe importante nesse episódio do Original Song foi quando eles cantaram Misery para quem não sabe, Marmar 5 é a minha banda favorita e essa foi a primeira música do Marmar 5 que eles cantaram na série essa música é cantada pelos Warblers também então tipo assim, foi uma junção de milhares de coisas o episódio começa com essa música já não tem nem fala, é já direto Misery cara, foi assim, momentos para mim até então eles não tinham feito nenhuma música do Marmar 5 eu estava torcendo, esperando, esperando, esperando e aí o Ryan Murphy é muito amigo do Adam Levine que é o vocalista do Marmar 5 e aí eles se conversaram pelo Twitter nessa semana falando sobre essa música ah, foi muitas emoções, gente um episódio que eu gosto muito mas eu acho que talvez seja o episódio que vocês vão olhar se vocês vão torcionar eles um pouquinho mas fica aqui comigo que vale a pena esse episódio é muito foda que é o episódio Michael, é o episódio 11 da terceira temporada e obviamente é um episódio que é em homenagem ao Michael Jackson eu particularmente não sou uma grandissíssima fã do Michael Jackson obviamente conheço as músicas, gosto das músicas mas eu não tenho nenhuma relação muito especial com o Michael Jackson eu posso considerar que assim, eu sou muito mais próxima das músicas da Britney Spears, por exemplo do que das músicas do Michael mas esse episódio é um episódio de homenagem onde eles buscaram também trazer a essência do Michael Jackson para a série então a gente tem músicas de várias fases dele a gente tem Smooth Criminal, a gente tem ABC, a gente tem Human Nature então a gente tem músicas de muitas fases em muitos momentos Glee tenta recriar o que o clipe daquela música passava então Human Nature, o clipe é super parecido com o clipe da música original do Michael Jackson Smooth Criminal é tipo assim, top performances de Glee tá tipo assim, lá no alto se não é a primeira, ela tá muito perto da primeira é uma performance que eu amo, é da Santana com o Sebastian e eles tem a dupla Tuchelos, né? que são dois meninos que tocam violoncelo muito fantasticamente assim eu acho que eles realmente conseguiram pegar tudo que era muito icônico no Michael Jackson e trazer para a série isso foi muito legal, porque o Michael Jackson obviamente era um cara muito icônico ele é um cara que é conhecido por muitas coisas por ter fases musicais muito diferentes e fases de estilos diferentes então as músicas são muito diferentes uma da outra então a gente tem também ABC, que é uma música do Jackson 5 que não é do Michael Jackson então já é uma música que tem uma pegada muito mais diferente do que as outras eu acho que foi um mega episódio de homenagem foi um mega episódio temático, foi assim, foda, é um episódio que me marcou muito bom, depois disso a gente tem um episódio chamado On My Way eu acho que esse é um episódio que talvez só eu goste é o episódio onde a Queen sofre o acidente de carro que depois ela fica de cadeira de roda por um tempo é o episódio onde a Rachel e o Finn iam se casar é um episódio antes do hiatus, né? de meio de ano, que eles sempre tinham na metade da temporada então foi um tempo que a gente ficou alguns meses sem assistir Glee a gente não sabia o que tinha acontecido com a Queen a gente não sabia o que tava acontecendo na série mas ao mesmo tempo é um episódio que tem músicas que eu amo também então tem Glad You Came, que é cantada pelo Sebastian, né? que é o Grant Gustin é uma das minhas músicas favoritas da série também eu amo essa performance, eu amo os Warblers cantando essa música mas nesse episódio a gente tem também um momento muito foda que é o momento onde o Blaine canta Cuff's Her Up enquanto ele cantava a música a gente ficava sabendo um pouco mais sobre a história do Karofsky que é um personagem que foi evoluindo muito com o passar da série e que nesse episódio ele tenta cometer suicídio por ele estar sofrendo homofobia sendo que ele sempre foi um cara que era homofóbico com os outros principalmente com o Kurt e com o Blaine e aí nesse episódio a gente vê como o jogo muda e são cenas muito fortes são cenas muito pesadas toca em coisas muito delicadas mas que ao mesmo tempo precisam ser ditas precisam ser faladas são importantes e eu acho que esse episódio todo ele tem um clima um pouco mais tenso e ele fala de coisas mais tensas ele, apesar de ter Glad You Cane que é uma música super pra cima ele fala, ele tem músicas muito tristes e no final das contas ele é um episódio bem triste e eu gosto de coisas tristes então eu amo muito esse episódio ah, e um detalhe importante que eu esqueci, né eu já esqueci de comentar porque na verdade eu não sabia disso o Roberto Aguirre Sacasa que é o criador de Riverdale escreveu alguns episódios de Glee isso eu sabia mas eu não sabia quais episódios e esse episódio, On My Way foi um episódio que foi escrito por ele então a relação com o Roberto já começou ali, entendeu o Roberto é foda ele sabe transmitir também muito bem essas coisas lidar com essas questões muito bem e obviamente todos esses anos dele fazendo Glee criando episódios pra Glee foram só treinamento pra ele tá fazendo Riverdale e tipo, ter essa capacidade de tocar em assuntos importantes no meio de outras coisas também tão importantes e da própria trama que também é importante, né então esse episódio é incrível Roberto você é incrível perfeito te amo nunca critiquei bom, e aí obviamente, né quando a gente chega no final da terceira temporada os nossos personagens principais os nossos os originais, né do Glee Club eles estão se formando na escola e seguir seus caminhos para Nova York para seguir seus sonhos e etc e aí a gente tem o episódio 22 da terceira temporada que é o season finale que é o episódio chamado Goodbye esse episódio ele tem uma das cenas Finchel que eu mais amo que é a cena onde o Finn vai mandar a Rachel para Nova York porque ela não quer ir sem ele ele não passou na faculdade e ele fala ele tem um discurso que ele dá pra ela nesse episódio que é incrível pra mim é tipo uma das coisas mais maravilhosas que Glee já fez é essa conversa entre os dois e ele vai abrir mão dela ele vai deixar ela ir e ele tá fazendo ela ir porque ele ama ela então eu acho que esse foi um dos momentos onde a gente vê o tamanho do amor e a gente vê a forma com que Glee sabia tratar esse amor nem sempre o amor faz a gente tomar decisões fáceis em geral são decisões difíceis que a gente tem que tomar e eu acho que ele sempre conseguiu retratar isso muito bem principalmente em Finchel que era um casal que tinha muitos obstáculos no caminho obviamente os outros também tinham mas Finchel tinha seus obstáculos e eu acho que o Ryan Murphy sempre soube navegar esses obstáculos de uma forma muito poética e muito boa e a gente tem esse diálogo que é incrível a gente tem a Rachel cantando Roots Before Branches que é tipo assim meu Deus essa música essa é a música mais Glee pra mim que tem é uma música que na época eu não dei muita bola mas depois com o passar do tempo eu comecei a ter tanto amor e tanto carinho por essa música que hoje em dia a minha vontade que eu nunca tinha descoberto o que eu queria tatuar sobre Glee mas o que eu gostaria de tatuar é frases dessa música porque eu acho que ela diz muita coisa sobre todo o caminho que a gente percorreu com Glee até ali e tudo que a gente iria ter ainda depois disso e tem outras performances incríveis tem In My Life que é uma música que eu amo tem I'll Remember que também é linda então tipo assim esse episódio é maravilhoso e ele abriu caminho pra muitas outras coisas que a gente ia ver nas próximas temporadas de Glee mas ele também é um encerramento de um ciclo muito grande que são as três primeiras temporadas que eu particularmente acho que são incríveis impecáveis maravilhosas então tipo né a gente tem aí esses dois lá bom depois disso a gente tem um único episódio na quarta temporada que eu acho que merece ser mencionado neste humilde vídeo que é o episódio 4 que se chama The Break Up é um episódio onde a gente tem vários términos de vários casais a gente tem vários casais tendo crises e as crises atingem pontos-chave neste episódio é um episódio que tem músicas maravilhosas eu acho que é um dos episódios onde eu gosto de todas as músicas que são cantadas então a gente tem Don't Speak a gente tem Teenage Dream versão acústica a gente tem Give Your Heart a Break The Scientist o episódio em si é muito lindo é muito triste né então a gente tem a Rachel e Finn a gente tem o Kurt, o Blaine a gente tem o Will e a Emma e a gente tem a Brittany e a Santana nesse episódio que estão passando por coisas muito importantes dentro do relacionamento e todas as músicas eu acho que elas convergem pra isso sempre, sempre, sempre sempre, sempre que eu tô na bad eu assisto esse episódio porque ele me dá um eu não sei ele me dá um quentinho no coração por mais que ele seja muito triste e é um episódio que eu choro muito também assistindo eu acho que ele também é um episódio que fala sobre como relacionamentos são complicados eu acho que eles conseguiram transmitir as complicações de todos os relacionamentos dentro de um único episódio de 40 minutos então pra mim ele é perfeito ele é um episódio que não tem muito sobre os personagens novos então na época isso também era bom né porque a gente ainda tava tentando se acostumar com eles então da quarta temporada esse episódio é maravilhoso e tipo assim se você não gosta desse episódio você está errado bom, chegando nos nossos finalmentes aqui a gente tem o nosso oitavo episódio da lista que obviamente né não poderia deixar de ser The Quarterback que é o terceiro episódio da quinta temporada eu acho que eu não preciso falar desse episódio mais do que eu já falei obviamente esse episódio tem que estar na lista de melhores episódios eu acho que não só de Glee mas de melhores episódios de série porque ele é um episódio muito difícil ele foi um episódio muito difícil de ser feito onde as coisas estavam muito reais muito frescas pra todo mundo eu acho que ele foi um episódio onde nenhum dos atores interpretou seus personagens eles sim estavam lá com eles mesmos porque a perda que eles sofreram do Corey foi uma perda muito real que pra eles foi muito chocante eu acho que foi uma forma muito delicada e muito sincera que eles encontraram de fazer essa homenagem pra ele de marcar na memória que ele esteve aqui que ele fez parte disso que ele era parte daquela família foi um episódio importante pros atores foi um episódio importante pra gente como fã é um episódio que até hoje eu não tenho coragem de assistir porque eu sei que eu vou chorar muito, muito, muito muito eu comecei a chorar na hora antes de dar play no episódio eu já tava chorando e eu chorei 45 minutos direto e depois que acabou o episódio eu ainda devo ter chorado mais uns 10 minutos mas ao mesmo tempo ele tem músicas maravilhosas então ele tem Seasons of Love que é uma música perfeita que eu esperei a vida inteira pra ver essa música em Glee e eu fiquei muito feliz dela estar neste episódio porque eu acho que ela tem um significado muito grande obviamente a gente tem a Lia Michelle cantando Make You Feel My Love que é tipo não existe nada além dessa música pra mim é perfeito eu não consigo ver essa música sem chorar inclusive acho que é isso esse episódio obviamente é incrível perfeito icônico ele é tudo e aí pro final a gente tem dois episódios da sexta temporada obviamente a sexta temporada não foi tudo aquilo que a gente gostaria que ela fosse a quinta temporada já não foi eu acho que na sexta a gente teve muitas coisas boas a gente teve personagens novos muito interessantes que eu gostaria de ter visto mais deles mas se tem uma coisa que Glee fez muito bem foi terminar muito bem então os dois últimos episódios são os dois últimos episódios da série o episódio 12 e o episódio 13 da sexta temporada o 12 chama 2009 e o 13 chama Dreams Come True eu acho que eles são complementares continuação um do outro eu considero que os dois são o último episódio de Glee o 2009 ele é um episódio foda porque é um episódio onde eles refizeram o primeiro episódio o episódio piloto então a gente tem as mesmas músicas do episódio piloto óbvio a gente tem algumas adições que também são muito importantes mas a gente vê o episódio piloto pela visão dos outros personagens que não a Rachel então pelo Kurt pela Mercedes pela Tina pelo Archie então é muito bom é um episódio muito emocionante eu também chorei muito nesse episódio obviamente é uma homenagem muito boa para aquele primeiro episódio de Glee que era muito bom e o episódio final de Glee mesmo que é o Dreams Come True ele é um episódio que tem tudo que tem em Glee ele é um episódio onde a gente revê os nossos personagens favoritos pela última vez onde a gente ouve músicas incríveis pela última vez onde a gente vê tudo aquilo que foi construído na série durante os seis anos pela última vez ele é um episódio que tem a essência de Glee e é por isso que ele é um episódio tão foda e é por isso que ele é um último episódio tão foda é o episódio onde a gente descobre o que aconteceu com a Rachel que ela casa com o Jesse que ela ganha o Tony dela é um episódio é um episódio perfeito é um final perfeito para a série por mais que a série estivesse numa curva muito para baixo esse episódio eu acho que ele traz à tona os melhores momentos das melhores coisas das melhores performances de tudo aquilo que a gente passou com o Glee nesses seis anos então para mim ele é um episódio incrível e ele termina com uma música perfeita que é a I Lived eu já falei dessa música aqui também para mim ela foi a melhor escolha para a última música do último episódio da última temporada de Glee não poderia ter sido uma outra música então para mim esse episódio é tipo incrível e também é um episódio que eu choro do começo ao fim não tem como esses foram meus 10 episódios favoritos foi muito difícil escolher tem muitos outros episódios que eu amo e que eu gostaria de colocar numa lista maior mas eu resolvi ficar só com 10 exatamente por a gente estar comemorando 10 anos de Glee então quem sabe quando a gente estiver comemorando 20 anos eu faço 20 melhores episódios de Glee mas comentei aqui embaixo quais são os episódios que vocês mais gostam quais são os episódios que mais marcaram vocês as músicas que mais marcaram vocês e vamos continuar na nossa semana especial de Glee que está sendo muito legal eu espero que vocês estejam gostando também então a gente se vê no próximo e último vídeo da semana especial de Glee mas até o final do ano a gente vai continuar tendo vídeos de Glee aqui no canal tá bom? um beijo tchau 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 tchau